Fala aí meus jovens, hoje quinta-feira, dia das crianças, dia das crianças dos sonhos, tô bem cansado, hoje meu pai chegou, né, fui buscar ele no aeroporto, como vocês puderam ver aí, e foi um dia positivo também, teve o warm-up de manhã, um treino de 5 minutos só, pra medir motor, ver se você quer trocar o motor ou não, se você quiser você perde algumas posições, acho que são 5, e vi que o motor tava legal, nessa saída 5 minutos dá pra dar tipo 4 voltas, né, porque a volta tem um minuto e, como tava a pista ruim ainda, porque choveu bastante ontem, tava virando 1.5, 1.6, 1.7 e tal, e acabei fazendo o décimo quarto tempo, consegui dar uma volta rápida, que foi a última, o resto eu peguei bastante trânsito, e fiquei muito feliz, décimo quarto, foi meu melhor tempo até agora, e aí na classificatória, eu, na prova classificatória, né, eu larguei em 29º, dei uma bobeada aí nas primeiras voltas, caí pra 31º, 32º, e aí tive que vir remando de novo, mas aí acordei e fui passando um monte de gente, e acabei essa bateria em 24º, nas últimas duas voltas, eu acho que eu passei uns 6 caras, foi bom, se tivesse largado mais agressivo aí, ter sido mais agressivo nas primeiras voltas, provavelmente estaria aí entre os 20, mas eu tomei duas posições de punição, porque o meu bico afundou, e aí o bico tem um mecanismo que, se ele afunda de um lado só, você toma 3 segundos de penalidade, e se ele afunda inteiro, você toma 5, e o meu bico afundou inteiro, então, tomei 5 segundos, mas provavelmente várias pessoas na minha frente também tomaram punição de bico, por isso que eu não fiquei tão pra trás assim. O resultado foi 26º, então perdi duas posições aí, mas já é melhor do que o 29º, que eu larguei na primeira classificatória. Amanhã na segunda classificatória, eu largo novamente em 29º e tenho que tentar ir o máximo pra frente possível pra na somatória dar um lugar legal aí na pré-final, pelo menos pra frente aí do 29º, né? Se eu estiver largando ali em 18º, 17º, já é uma boa posição pra tentar avançar mais um pouco pra final, né? O resultado da pré-final, a gente larga na final, então, tá muito bom, o kart tava muito bom, eu demorei um pouco pra pegar no tranco, primeira corrida, né, do campeonato mesmo, antes tinham sido só treinos, então amanhã eu tenho um treino, meio-dia, uma corrida às 3h20, acho, e uma corrida às 5h40. Já tá transmitindo no YouTube da CBA, CBABRCART, pra quem quiser, coloca lá CBABRCART no YouTube, já vai aparecer os ao-vivos, já tá separado, então as minhas provas são sempre à tarde, tem lá o ao-vivo, tarde, sexta-feira, vai ter escrito, provavelmente. E... é isso. Amanhã dou mais informações pra vocês, obrigado pela torcida, conto com a torcida de todos aí, obrigado pelo carinho de quem tá me acompanhando aqui no canal, de quem tá mandando mensagem lá no Instagram também, e continue na torcida aí que tá dando certo, tamo passinho de formiguinha, mas vamos alargar esses passos aí, e vamos pra frente, sempre. Beleza? Até amanhã, galera!